Então vamos lá. O assunto da nossa aula vai ser intervalos. O que é na definição um intervalo? É a distância de um ponto ao outro. No caso aqui, na música, vai ser a distância de uma nota a outra, certo? Vamos pegar de exemplo aqui o braço do violão, da guitarra. Se aplica no culele também, no baixo, enfim. Nós temos as casas, certo? Independente da casa, nós temos intervalos. O braço do violão é separado em intervalos. Então, como é que fica isso na prática? Vamos supor que nós temos aqui... Nós temos aqui a nossa tônica, tá? A gente vai chamar isso aqui de tônica. Tônica. Independente da nota que for, certo? Então, se nós caminharmos uma casa para frente, A gente tem um semitom. Isso aqui é um semitom. Nesse nosso caso aqui, nós temos um intervalo de segunda. Seria a nossa segunda nota. Se nós pegarmos, por exemplo, a nota, nossa tônica. Vamos supor que é um Mi. A nossa segunda vai ser um Fá. Então, por estar próxima, por ter um semitom e não um tom inteiro, Nós temos uma segunda menor. Nós vamos olhar isso na tabela depois. Fica tranquilo, isso aqui é só a explicação. Se nós tivéssemos andado, se nós tivéssemos pulado uma casa, Nós teremos aqui, então, ao invés de um semitom, como era aqui, Aqui nós teremos um tom inteiro, certo? Então, nós teremos uma segunda maior. Então, nesse exemplo aqui, se nós temos aqui a nota Mi, Andando um semitom, a gente passa a ter um Fá. Se nós andarmos mais um semitom, nós vamos ter um Fá sustenido. Continua sendo a segunda nota, concorda? Se nós pegarmos a nossa escala lá, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e o Dó, Nós temos aqui, né? Se nós partirmos do Mi, A nossa segunda nota vai ser um Fá. Nossa segunda nota. Isso é intervalos. Tu vai contar sempre a partir de uma tônica. Tu começa a contar a partir dela, e aí tu tem os intervalos. Uma segunda, o Sol. Em relação ao Mi, vai ser uma terça. O Lá, uma quarta. E assim por diante. Então, pra te definir o intervalo, tu precisa ter um ponto referencial. Que vai ser a tua tônica. Então, uma coisa importante que nós precisamos definir é a questão do tom e do semitom. Então, o menor intervalo que nós temos, a menor distância, é um semitom no nosso sistema temperado. Outra coisa importante que nós precisamos ter na ponta da língua é a questão do sustenido e do bemol. Qual é a função do sustenido e do bemol? O sustenido, ele vai jogar a nota um semitom à frente. Então, nós teremos... Se, por exemplo, nós tivéssemos a nota Fá, Pra jogar ela um semitom à frente, eu passo a ter um Fá sustenido. Certo? O bemol, vamos pegar, por exemplo, a nota Sol. Tu vai voltar a nota Sol bemol. Então, eu vou colocar aqui a tabela rapidinho dos intervalos. E eu já explico. Vamos lá. Então, vamos... Explicar como é que funciona isso. O tom, isso é outra coisa importante. Um tom é igual à soma de dois semitons. Isso é importante saber. Então, isso aqui é importante. O menor intervalo, a menor distância é o semitom. E um tom é a soma de dois semitons. Temos uma nota X, tá? Nossa tônica. Que é o nosso ponto inicial. Nosso ponto inicial, independente da nota que for. Certo? Mas vamos pegar, por exemplo, a nota Dó. Então, a nossa tônica é Dó. A nossa segunda, isso é bem simples. Vai, literalmente, contar Dó, Ré. Então, a nossa segunda nota é um Ré. Na escala de Dó, na próxima aula a gente vai ver campo harmônico e aí isso vai ficar mais claro. Então, na escala de Dó, por isso que eu já deixei o tecladinho separado aqui. Se nós pegarmos aqui a nota Dó, temos aqui a nota Dó, certo? A nossa próxima nota é um Ré. Então, o teclado do piano já está dividido também em intervalos. E o Dó é a nossa escala natural, a nossa primeira escala, né? É tudo tecla branca. Os acidentes que nós vamos ter vão ser aqui e aqui, que é do Mi para o Fá, que a gente não tem a tecla preta, e do Si para o Dó. Então, aqui nós temos uma oitava, a gente chama isso de oitava. Então, fica aqui no tecladinho, fica fácil de visualizar, ó. Nossa segunda nota é um Ré. E assim por diante, tu vai ter... Se tu quer saber quem é a terça do Dó, nós vamos contar. Dó, Ré, Mi. Então, fechou. Três notas, né? Um, dois, três. Tu sempre vai contar a tônica. Conta a tônica. E se tu quer saber quem é a quinta da nota do Dó. A nota do Dó, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Chegou no Sol. Vamos pegar o exemplo da terça. Vamos pegar o Mi aqui como exemplo. Certo? A gente quer saber se essa terça é maior ou menor. Então, olhando o tecladinho aqui, vamos botar aqui, ó. Dó. A terça do Dó, vou botar aqui como tônica, a terça dele é o Mi, como a gente viu aqui. Dó, Ré, Mi. Então, pra gente saber se essa terça é maior ou menor, nós vamos olhar na nossa tabelinha. Se ela for menor, ela vai ter um tom e meio. Como é que a gente vai contar isso? Meio tom, um tom. Um tom e meio. Um tom e meio a gente já viu que não é, né? Porque, ó, um tom e meio deu aqui em cima. E não é o que a gente tem. A gente quer o Mi. Então, a gente já sabe que, nesse caso, a terça é maior. Que você tem meio tom, um tom, um tom e meio, dois tons. Dois tons corresponde a uma terça maior. Então, nesse caso aqui, nós temos uma terça maior. Se tivéssemos um Dó e um Mi bemol, nós teríamos uma terça menor. Tem que ser Mi bemol. Tu não pode dizer que é um Ré sustenido, porque o Ré é a segunda nota do Dó. O Ré em relação ao Dó é a segunda e não a terça. A gente quer a terça. Então, nesse caso, a terça do Dó é o Mi. Se for terça maior, Mi natural. Se for terça menor, Mi bemol. Eu vou fazer uma lista de exercícios agora. Vou enviar junto. E aí, vamos tirando as dúvidas. Qualquer coisa, manda pergunta. Certo? Eu espero que tenha esclarecido legal esse assunto. Ele é simples, mas até virar, até entender ele bem, leva um tempinho. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.